Nós estamos no Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida, o mês em que a gente alerta a respeito dos transtornos mentais. Mas essa campanha efetivamente tem funcionado? Você sabe como surgiu o Setembro Amarelo? Fique com a gente, o nosso IPP Pod Mais de hoje está começando e a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, está começando então mais uma edição do nosso IPP Pod Mais, o podcast jornalístico da IPP TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo e a gente começa dando aquele recadinho de sempre, se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Então garanta aí que você vai receber todos os avisos, todas as informações da nossa IPP TV, sempre que começar um programa, sempre que estiver estreando um podcast, sempre que tiver um culto ou um evento na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser notificado, vai poder acompanhar com a gente em tempo real. O Setembro Amarelo é um assunto muito grave, é um assunto muito importante para a nossa sociedade, para a nossa vida. Então aproveita para compartilhar o nosso link, youtube.com.br IPPinheiros, mande já nas suas listas de transmissão, para que as pessoas possam acompanhar, para que a sua família, os seus amigos, os seus irmãos da Igreja possam acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, com muito carinho, o doutor Márcio Nilo Laranjeiras, que é médico-psiquiatra, já é nosso parceiro, é inclusive escritor da nossa editora Ezion também, membro aqui da Igreja de Pinheiros. Doutor, prazer sempre recebê-lo para conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Eu que agradeço imensamente, agradeço muito a IPPTV, a essa igreja que é uma maravilha para a vida de todos nós. Amém. Doutor, começando pelo começo, né? A gente, quando pensa no Setembro Amarelo, muita gente fala, ah, Setembro Amarelo, mês de valorização da vida, tal, transtornos mentais, mas muita gente não conhece a história do Setembro Amarelo. Então eu queria começar o nosso bate-papo com o senhor contando a história. Como é que surgiu essa campanha? Essa campanha, o marco dessa campanha é a história de um adolescente americano, Pensilvânia, acho que na Pensilvânia ele tinha um, ele era um jovem alegre, né? Alegre. Ele era conhecido, era muito conhecido, extrovertido, era muito conhecido no local, ele estudava e ele tinha um Mustang amarelo. Então ele era conhecido como Mustang Mike, né? E ninguém, o que se falou na época é que ele atentou contra a vida, né? De uma forma letal, ele chegou a morrer e as pessoas ficaram totalmente paralisadas, sem saber o que fazer, porque se o Mike... Que é tão alegre. Que é tão alegre, tão extrovertido, todo mundo achava que ele estava de bem com a vida, fez isso, imagina os outros, né? Então ali, a partir daquele, foi em 1994, a partir daquele, daquela mobilização, aquilo se espalhou pelos Estados Unidos e depois aí se espalhou pelo mundo, essa conscientização das doenças mentais e a letalidade foi espalhando e uns 5 anos depois virou uma campanha mundial, né? E aqui no Brasil, de 2015 pra cá, várias associações relacionadas à psiquiatria, né? No Brasil se juntaram, o Conselho Federal de Medicina, a Associação de Medicina do Brasil também se juntou pra criar esse evento, né? Esse mês relacionado à doença mental. Quer dizer, tem 9 anos, então, pelo menos aqui no Brasil tem 9 anos de história a campanha. Pelo menos. Nesses 9 anos, nesse tempo, o que que dá pra perceber a respeito dessa campanha ou de resultados dessa campanha? A gente pode perceber muito a respeito de conscientização, talvez, e de falar a respeito do tema, né? Principalmente. Sim, sim, é. A saúde mental, as questões de saúde mental, elas deixaram de ser mal faladas no sentido de ninguém conversa sobre isso. Hoje se fala demais em saúde mental, né? Nessa pandemia agora, nos anos... Em 2000, a saúde mental foi um dos focos, né? Que se falava muito e, de fato, o que aconteceu foi um agravo, né? As questões de saúde mental. E, então, o suicídio... Essas questões relacionadas à doença mental foram bem colocadas e, hoje, a gente vê que a gente pode conversar. Então, né? A gente pode falar sobre isso. Tanto que estamos aqui, né? Pois é. E isso ajuda, de certa forma, doutora, a conscientização? Muito, porque as pessoas têm... A gente precisa conhecer. Conhecer é uma... É muito prevalente. Os problemas de saúde mental são muito prevalentes, mais ou menos. A gente tem, num mundo, considerado uma endemia. Que é diferente de uma pandemia. A pandemia é um termo tecnicamente utilizado para as doenças contagiosas. Então, o que acontece? Acontecem surtos, em certos lugares, uma pandemia, no caso, no mundo inteiro. Covid, por exemplo, foi uma pandemia. A gente acabou de viver. Passamos por isso. Exatamente. E esse quadro... Só que as questões de saúde mental, eles fazem uma endemia mundial, vamos colocar assim. Porque a... Porque o número, ele é... Ele é muito grande. Estável. Estável. Mais ou menos 30%, 30%, 40% das pessoas numa população, nas populações no mundo, tem algum sintoma importante que precisam de um tratamento clínico. Algum transtorno mental. Isso durante a pandemia aumentou, esse índice? Aumentou, foi para 50%. Durante o primeiro ano, foi para 50%, 55%. Entendeu? Agora, alguns anos depois da pandemia, né? Voltamos. Quatro anos depois, existe uma tendência... Ainda não. Ainda não. Mas existe uma tendência ao retorno aos 30% de cada dia. Ou seja, é muita gente, né? Muita gente. Se a gente for pensar em cada 10 pessoas, 3 têm problema de transtorno mental. É muita coisa. Exatamente. Então, é muita... É uma... Existe uma demanda muito grande, né? Dos cuidados de saúde mental na população geral, no mundo inteiro. Sobre os resultados dessa campanha, o que a gente vê é que os casos de... Te agravam, né? De... Tentativas contra a própria vida, relacionadas à doença mental. No mundo, existe uma estabilidade com tendência à redução. Nos países que têm mais condições, né? Estados Unidos e Europa... Emissão de norte, principalmente. Na Austrália e tal. Existe uma tendência. Os programas estão sendo bem eficazes, pelo menos parou de subir. Existe uma tendência à redução nos últimos anos. Existe, tirando esse hiato da pandemia. Sim. Agora, o grande problema é que na América Latina, é a única área... Até na África tem reduzido a quantidade de suicídios. Mas o problema é que na América Latina, não. Na América Latina, isso tem... Existe uma estabilidade com tendência até de alta na América Latina. Isso tem muito a ver com os transtornos mentais, essas doenças? Para a gente entender. Vamos começar a elencar isso aqui. Primeiro, quais são os transtornos... Não sei se eu chamo de doenças ou... Eu sou especialista, a gente pode chamar de transtornos, né? Quais são os transtornos mais comuns? A ansiedade top, assim? A mais prevalente... Depressão ou a depressão já... Não, a mais prevalente, na verdade, tem a ver com os transtornos mentais relacionados às substâncias. Álcool, né? Álcool e tabaco são os mais importantes, né? A gente sabe que ainda é. E eles levam a transtornos mentais, essas substâncias? Não necessariamente. Normalmente, eles costumam ser causa, consequência da doença mental, né? Mas eles podem vir associados ali. A gente sabe que álcool também... Você tem uma prevalência grande de transtornos mentais em pessoas que usam álcool também. Mas então, a gente tem as taxas maiores são de dependência de substâncias de forma geral, incluindo o álcool, incluindo o tabaco, transtornos de ansiedade, transtornos fóbicos ansiosos, né? É a ansiedade generalizada, ansiedade social, pânico... Síndrome do pânico entra aí... Pânico, exatamente. E um pouco depois, mas também, entra a depressão, o transtorno de humor. Depressão e distimia são os próximos. Então, a gente tem, nesses 30%, 35% da população, a gente tem principalmente esses três quadros, são mais prevalentes. São os mais prevalentes. A característica é a mesma. No caso do consumo de substâncias, por exemplo, álcool, tabaco e tal, a primeira recomendação, obviamente, é parar com o consumo dessas substâncias, né? Sim, sim. O que é... Isso pode ser... Mas isso pode ser causa, mas pode ser consequência do transtorno também. Pode, pode. O álcool, ele é comum, né? Que em lugares que as pessoas, quando não procuram tratamento de nenhum tipo, no sistema de saúde mental, ou procuram a igreja, é comum eles procurarem o álcool, né? Essas pessoas e o próprio álcool, o uso crônico do álcool, pode levar a alterações de comportamento, lesão cerebral e aquilo continuar, e aquilo se manter durante muitos anos. É, tem até uma cultura ruim, né, do passado, que fala, ah, vou afogar as mágoas aqui. Não é isso? Exatamente, exatamente. É uma desculpa. É uma fuga, né? É, tudo vai... Quem tá dependente não precisa de motivo, né, pra viver, vira um hábito e aquilo faz parte da vida. É, e aí tem a questão da dependência química também, enfim. Sim, sim. Fica viciada naquilo, enfim, aí você tem um processo muito mais grave também, né, doutor? Exatamente. Agora, quando a gente fala de ansiedade, como não ser ansioso hoje? Ah, é muito difícil, é muito... É muito difícil, é bastante. Porque começa com a rotina. Sim, a gente tem uma demanda imensa. De trabalho, né? Exato, a gente vive num mundo ansiogênico, né? A gente vive num mundo onde você precisa dar conta, né? Você precisa estar em todos os lugares, você precisa ser meio Deus, né? Você precisa ser onipotente, onisciente, essa questão de você procurar fazer tudo, ser melhor que os outros. Essa demanda, essa ansiedade e essa falta, esse sentimento de falta, ele é estimulado pelo mercado, né? Em todos os lugares você tem... Você precisa consumir, você precisa estar numa posição maior, você precisa estar em algum lugar que não aqui, né? Então, a gente vive numa sociedade que estimula mesmo a ansiedade, né? A ansiogênica. Isso. Mas, clinicamente, o que a gente vê é 30% de pessoas que precisam de um tratamento formal, pelo menos. A maioria vai, consegue lidar com ansiedade de uma forma ou de outra. Mas, pelo menos 30% dessa população que tem ansiedade ou que sofre de transtorno de ansiedade, precisa de medicação. 30% da população geral. Da população geral. Entendeu? Porque ansioso todo mundo é, né? Acho que não dá pra ninguém, você aí que tá acompanhando, não dá pra você dizer pra mim, ah, eu não sou ansioso, não tem isso mais, né? É muito difícil, é muito difícil você encontrar alguém que... E não tem idade, né, doutor? Não tem. As crianças hoje são ansiosas, os idosos são ansiosos. Antigamente, a criançada parece que era mais... Exato. Era mais tranquila. Exato, e tem um outro fator que a gente até já discutiu aqui num podcast sobre as crianças e as mídias sociais. Exatamente. Sobre a influência disso aí, então a gente cresce, a gente fica com as crianças hoje desde muito pequenas, tem acesso à internet. E aí, pelo menos no nosso tempo, que a gente tem a mesma faixa, a gente tinha meia dúzia de amigos. E as qualidades, os problemas e as dificuldades ficavam ali entre aquela meia dúzia, né? E normalmente a dificuldade era se a gente ia conseguir jogar bola na rua hoje ou não. É. Se o pai ia deixar a gente jogar bola hoje. É, uma nota ou outra, um problema. É, enfim. É, aí... Mas era uma vida muito diferente, né, a gente pode dizer. Muito diferente, muito diferente, principalmente porque a gente andava na rua, a gente tinha mais independência, a gente não se comparava tanto, né? Hoje, tem um estudo falando sobre redes de pedofilia, né? Antigamente, na nossa época, os pedófilos, eles estavam nos parques, rondando as escolas, na rua, né? Sim. Hoje os pedófilos estão... Na internet. Na internet. Então, existe uma... Dar um aparelho para uma criança hoje é você se enganar, é você achar que ela vai ficar segura em casa. Pelo contrário, né? Então, você está abrindo uma janela. Está abrindo uma janela, exatamente, para um assédio, para uma dificuldade em rede social e a gente sabe que é bem isso mesmo. Isso tudo acaba deixando todo mundo ansioso, deixa a criança ansiosa, obviamente. Os pais têm que lidar com um nível de ansiedade muito grande, porque não sabem direito o que fazer com os filhos. Tem que trabalhar muito, ficam muito tempo fora. Quando voltam, precisam se relacionar com os filhos. Muitas vezes essa relação é ruim, isso gera ansiedade, o trabalho está cada vez mais complicado também. A gente tem menos filhos. Sim. Quer dizer, a gente concentra demais a nossa preocupação em um, dois filhos, né? E na nossa juventude a gente tinha cinco irmãos, quatro irmãos, né? Então, até era bom. Você não virava o foco da atenção dos seus pais, né? A gente tinha uma maior independência e a gente lidava melhor com as coisas. Isso que a gente está conversando é interessante, porque transtornos mentais, eles começam... Vamos falar doença mental agora. A doença mental, ela começa muito cedo. A doença física, né? Diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, eles começam depois dos 40. Então, a gente tem uma exposição ao sintoma da doença durante muitos anos, muitas décadas. Começando... Isso não é... A gente não vê em outras condições físicas. O diabetes começa... Normalmente depois do 40. E aí vai até os 60 anos, 65, depende muito do quadro da gravidade. Enquanto os transtornos mentais, eles começam muito cedo e você fica com baixa qualidade de vida, né? Com dificuldade de trabalhar direito, de colocar o seu potencial, né? Um jovem colocar o seu potencial, um adulto, ele não consegue trabalhar direito, ele tem um abisenteísmo maior, ele tem dificuldade de relação, procurar os amigos, de relações com as pessoas em casa mesmo. Sim, e como nós dissemos, cada vez mais cedo, infelizmente, esse quadro vem sendo visto, né? Tem criança de 5 anos de idade que fala, ah, estou estressado. Sim, não, eu estou fóbico e pior que ele chega... E pior que tá, né? A gente pensa assim, ah, que bonitinho, ele tá brincando, não é não. Não, não, é o lado bom de se falar muito a respeito, né? As pessoas se conhecem mais, o lado ruim disso é de eles acharem que uma tristeza é uma depressão, que um medo é uma ansiedade ou um medo é um transtorno de pânico. Não tô em pânico, né? É comum. Sim. Eu estou deprimido quando você tá triste, relacionado a um evento. É, daqui a pouco vamos fazer essa divisão, então, de sintomas aqui, pra gente entender, pra gente também não exagerar na leitura dos sintomas que nós todos temos e, enfim, nas condições que fazem parte da nossa vida. Sim. A gente tem tribulações pra enfrentar aí, tem problemas, enfim, isso faz parte da nossa vida também. Vamos pegar nesse assunto já já, porque agora eu tenho dois recados pra você que tá acompanhando aqui o nosso podcast. O primeiro é da Contábil Ribeiro, você sabe que você tem que andar em dia diante de Deus e diante dos homens, com as suas contas, né? Você que é empresário, você que trabalha em qualquer área, mas principalmente você que é missionário, você que é pastor, você que é de igrejas, de congregações, entre em contato agora com a Contábil Ribeiro. Os contatos estão aí na sua tela, www.contabilribeiro.com.br. O Felipe e toda a sua equipe estão prontos pra atender você em todas as frentes, tributária, trabalhista, enfim, não fique em dúvida, não faça coisa errada, fale com o Felipe, ele tá à sua disposição, contabilribeiro.com.br. Tenho mais uma dica bacana pra você da nossa editora Ezion. É claro, a gente tá com o doutor Márcio Nilo aqui, a dica não poderia ser outra que não o nosso saúde mental e espiritualidade. Veja. Saúde mental e espiritualidade. Nós precisamos falar sobre esse tema. Diferentemente dos outros tipos de doença, quem sofre de transtorno mental sente-se angustiado, desesperado e incapacitado. Além disso, nunca sofre sozinho, pois essas condições comprometem todas as áreas da vida, tocando em familiares, amigos e colegas. Mesmo numa época de tanto acesso à informação, ainda pouco conhecimento sobre o assunto. E esse é o primeiro passo para quem precisa de ajuda, quanto para quem deseja ajudar pessoas com essas necessidades. Produzido com todo o rigor proveniente da base científica e com a incontestável e relevante perspectiva da fé, saúde mental e espiritualidade, pretende trazer informações de qualidade, com a intenção de contribuir ativamente para uma jornada promissora e bem-sucedida na área da saúde mental. Acesse o site editoraesion.com.br e adquira o seu. Está disponível para você no site da Esion, www.editoraesion.com.br www.editoraesion.com.br A gente segue a nossa conversa aqui com o Dr. Márcio Nilo Laranjeiras, médico psiquiatra. Estamos falando a respeito do setembro amarelo. A gente falou que ia explicar um pouco mais essa questão dos sintomas, o que é doença mental, o que não é. Mas antes eu queria só que o senhor reforçasse um pouco para a gente aí esse livro, né? Saúde Mental e Espiritualidade, que o senhor fez junto com o reverendo Arival. É um livro que trata das duas questões, né, doutor? E por isso ele é bacana, né? Isso, é. Exatamente. O Arival, o pastor Arival, me convocou, né, para fazer esse livro. Ele não convida, ele convoca. Ele convoca. Exato. Então ele me convocou lá um pouquinho depois do pior momento da pandemia, para a gente fazer um material. Ele, pela própria demanda, já era alta. A igreja é um hospital espiritual, né? Sim. Então a gente já tem uma demanda, já existe uma demanda grande entre os congregados, entre a própria liderança também, né? Muito sobrecarregada por essa demanda. Isso ficou insuportável, quase insuportável na época da pandemia. Foi quando a gente conversou sobre o sistema de saúde mental e a gente fez esse, a duas mãos, a gente fez esse livro de saúde mental e espiritualidade como se fosse um guia, onde o congregado ou o paciente mesmo, ele pode ler sobre os vários transtornos, os mais comuns. Tem casos, existem casos clínicos, você vai ler sobre, entendeu? E fala rapidamente sobre tratamento, se muito... E fala sobre tratamento de forma geral. E no final, nos últimos capítulos, o pastor Ival entra com essa questão espiritual, as questões de saúde mental. Como é que a espiritualidade, a sua relação com Deus, podem também, enfim, ajudar nesse processo. Eu acho que é interessante a gente falar disso daqui a pouco, mas vamos lá, vamos para aquela nossa deixa aqui, diante dos nossos merchan. Mas, tem muita gente hoje que confunde também, tem um exagero, vamos dizer assim, ah, eu estou triste, então agora eu estou com uma síndrome, sei lá, de quê? Eu nem sei quais são as síndromes, mas enfim, tem isso, doutor? Tem, tem. Você recebe isso no consultório, por exemplo? Sim, são as pessoas que já chegam com o diagnóstico pronto, né? Diagnóstico do Google. É. Então, elas já chegam com todos os sintomas, elas já chegam falando tecnicamente, com termos técnicos sobre, ah, eu estou hipocondríaco, eu estou com, sei lá, uma distimia, coisas que você não via no passado, né? Então, as pessoas têm lido, têm acesso. A grande questão é que elas fazem essas pesquisas no Google, é agora no chat GTP, né? É, tem isso também. Que também é uma excelente ferramenta. É uma ferramenta boa. As ferramentas não são ruins em si mesmas. Não, não, mas é aquela coisa, você pode estar atribuindo, você pode estar deixando de agir sobre os seus problemas e procurar um tratamento e dividir responsabilidades, né? Isso não é ruim de toda forma, você procurar ajuda, né? Sim. Mas você precisa ter um cuidado para não trocar, não confundir tristeza. Eu tive um luto, sei lá, minha mãe morreu na semana passada, eu estou muito triste, estou em luto, eu achar que estou em depressão, ou eu, sei lá, eu tive um assalto, um assalto com uma certa violência, né, na nossa guerra civil diária, e eu não consigo tirar isso da cabeça e tal. E agora eu estou com medo de andar na rua. Isso, isso acontece nos primeiros dias, é normal que isso aconteça, mas a gente sabe que, claro, a maioria das pessoas se recupera bem desses eventos... Traumáticos, né? Traumáticos, importantes, com muita, né, muito importante, né? Então, é bom, eu acho que no geral é bom se falar sobre isso. Agora, assim, há tempos atrás, talvez fosse ao contrário, as pessoas valorizavam menos essa questão, por exemplo, quando nós éramos mais jovens, por exemplo, não faz tanto tempo assim, né, mas quando a gente era jovem, a tristeza, falavam, ah, não, você só está triste e tal, faz um negócio que isso passa, e às vezes... Isso é o outro, isso é uma questão... É a questão inversa, é o oposto, é. Isso tem uma questão geracional. Eu estava deprimido, efetivamente, eu estava com um transtorno, de depressão, e não foi reconhecido, mas não foi reconhecido ou foi subvalorizado, tipo assim, ah, isso não é nada, toma um água com açúcar aí, deixa de... Exatamente, a gente estuda isso com o termo estigma, né? Estigma, que vem da... Bíblico, né? Das feridas de Cristo. As feridas de Cristo, os estigmas, as feridas dos leprosos, aí a questão da lepra, que virava um pecado também, que não era considerada doença, era uma doença do espírito também, que é a lepra. Então, você tem uma questão, antes era assim, as pessoas tinham uma enorme dificuldade de assumir que elas estavam doentes, elas mesmas, doentes com claros sintomas, elas não se reconheciam, ainda hoje isso acontece, cada vez menos, mas acontece. Agora, a gente vê que existe uma diferença geracional, aquilo que a gente está falando, entendeu? Entendeu? As pessoas com mais idade, elas têm uma dificuldade de procurar mais ajuda, têm uma dificuldade maior, né? Procuram normalmente mais tarde, levadas por pessoas da família, a gente vê muito bem. E o outro extremo são os mais jovens, adolescentes, que procuram demais, eles não têm autonomia, por outros motivos, por um medo da vida, de forma geral, eles desenvolvem uma ansiedade que nem sempre ela é patológica. claro que isso é uma tendência que deve continuar, portanto, então, a gente vai ter gerações cada vez mais ansiosas, mais ansiosas, isso tem estudos, tá? A gente, nesses últimos três, cinco anos, a gente, três anos, vai pra cá, a gente começou-se a, 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 se publicado alguns estudos, que mostram, de fato, que as que, que a, os transtornos têm aumentado, principalmente entre as crianças, e você vê, essas crianças que são expostas à mídia social muito cedo têm uma capacidade até intelectual menor que as gerações anteriores, os testes de QI pela primeira vez mostram que a, essa geração tem um QI menor, menor, o que é assustador, o que é, entendeu? Que é bem significativo, uma ansiedade menor, são mais dependentes, demoram mais pra sair de casa, pra, pra, isso, tem uma necessidade de aceitação muito maior, enfim, quem é casado e tem filhos, a gente já tinha uma, uma suspeita, a gente já sabia que a coisa não estava legal, mas agora a gente tem, agora a gente tem certeza, né? Evidências científicas mostrando, a gente achava, agora a gente tem certeza, e aí quando a gente vai para o ambiente de trabalho, doutora, a gente tem um ambiente que é, muito tóxico que está tentando se, está tentando se limpar, vamos dizer assim, né? Sim, sim. de vamos evitar assédios, vamos evitar determinadas situações, vamos evitar isso, 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 mas ao mesmo tempo, a gente tem cargas de trabalho e cobranças cada vez maiores, Sim, maiores e a empresa visa lucro. Claro. Não tem, né? Elas só vão atrás dessa, desses programas, a gente chama de ESG, né? Que são, é para minorias, esses programas, de inclusão e tal, porque ainda hoje existe um apelo na mídia para que elas façam isso, fica legal, fica bom, fica bonito para a empresa mostrar esse tipo de coisa. Não existe evidência hoje que isso melhora de fato o desempenho das empresas, tá? Apenas aumenta a diversidade, a inclusão das pessoas, ainda não se sabe se isso de fato faz diferença, porque daqui a pouco a gente vai começar a ver se as empresas de fato estão, tem um desempenho tão bom quanto com essa tal diversidade que se coloca, entendeu? Então, isso é o tempo que a gente vai dizer. Agora, então, é como se fosse um discurso dúbio, eu quero que você produza, mas eu quero que você seja, a empresa vai ser legal. Então, isso causa uma, você olha as propagandas das empresas, dos bancos, é uma coisa fantástica, é uma coisa humana. O marketing tem trabalhado bastante. Quando você vê o intra, intramuros das empresas, você vê um massacre, um verdadeiro massacre. As pessoas não têm mais tempo de lazer, elas são consultadas o tempo inteiro, elas são funcionárias o tempo inteiro, então, a quantidade de transtornos relacionados ao estresse, que as pessoas dão o nome de burnout, mas ele, né, tem crescido muito, assim, existem vários fenômenos sociais, por exemplo, é um fenômeno que as pessoas estão trabalhando mais devagar, elas estão fazendo uma certa, estão trabalhando de forma indolente para lidar, eu esqueci, existe uma expressão para esse, para esse termo, para lidar com essa. Mas você falou do burnout, a gente tem visto cada vez mais a popularização dessa expressão burnout, que é tipo, estou, é isso, estou no limite mesmo, não aguento, é, estou, e é uma coisa, isso é relacionado ao trabalho, né, o burnout é relacionado ao trabalho. A questão é que, às vezes, você já está deprimido, você já está deprimido, ansioso há muito tempo, e o trabalho só é mais um, né, mais um agravante. Mais um fator, né? Exato, mais um agravante nessa história, às vezes, você ouve uma perda na sua família, você separou, você está, você está pessoalmente sob crise, você vai para um trabalho, e às vezes é muito difícil a gente dizer, isso de fato, está relacionado ao trabalho, ou ele já tinha alguma coisa. Então, é bem difícil de você, na prática, lidar, entendeu? De você diferenciar e dar um laudo para alguém no trabalho, mostrar que eu estou doente por causa da empresa, entendeu? Então, é, isso muitas vezes é mal utilizado também. Mas, de qualquer maneira, há realmente uma, o senhor tem visto, inclusive com experiência em consultório, que há um crescimento de pessoas com esse tipo de queixo, com sintomas importantes, né? Sim, sim. Porque o burnout, ele causa sintomas graves, né? É, ele provoca... E tem, e tem número já, tem vários números, várias, acho que o Ministério do Trabalho tem uma, tem uma, tem um número muito grande, já, uma tendência a aumento, bem significativo. Temos todas essas situações de estresse, de ansiedade, e aí nós temos as situações de depressão, que efetivamente podem fazer parte da nossa vida por eventos, por exemplo, um falecimento de um parente, uma separação, enfim, tem várias situações, que podem nos levar a uma situação de tristeza, e até de tristeza profunda. Sim. Em que momento essa tristeza profunda vira depressão, doutor? Esse é o grande, é a grande coisa, entendeu? Quando você entende, em que momento que você deixa de ser um, uma pessoa que... Que eu tô triste. Que eu tô triste, pra virar um deprimido. Em que momento? Quanto uma... A questão é a seguinte, quanto mais cedo a gente, a gente conseguir detectar esse tipo de coisa, né? É como, é um modelo médico, né? Como é que a gente trata uma doença? Quando é que você consegue tratar bem uma doença? No começo. Se você... Você avalia, você tem os fatores de risco, você pode fazer, a gente chama isso de prevenção primária. Você não sabe, a população geral precisa melhorar as condições de saúde geral, saúde mental, saúde geral, e aí você não sabe quantas pessoas vão desenvolver aquela doença. Mas a gente sabe que existem grupos de risco. Entendeu? A pandemia foi isso, né? Você sabe que aquele grupo, os idosos, né? E as pessoas com doenças crônicas, elas tinham uma tendência maior a morrer. Então, a vacina começou por esse grupo, mas muita gente morreu sem fazer parte de um grupo. Sim, sim. Entendeu? Então, a gente faz... A grande questão da medicina, de forma geral, é conseguir detectar esse momento, né? O mais cedo possível. O mais cedo possível, porque a cronificação do transtorno mental é... Transforma o... Além de diminuir a qualidade de vida, diminuir o tempo de vida também, não é só a qualidade de vida. As pessoas que estão em transtornos mentais, elas também têm uma menor expectativa de vida. Entendeu? Elas morrem por outras causas, mas... Além do próprio agravo, da própria doença mental, agrava a sua vida, tem também a... Aumenta o risco cardiovascular, você tem mais câncer relacionado à doença mental, entendeu? Então, a gente tem uma... A gente precisa detectar o quanto antes. Principalmente, é claro, se a gente conseguir pegar as crianças, conseguir detectar as crianças que estão mais vulneráveis, pegar os adultos, você intervir em certas instituições, se a gente conseguir fazer as pessoas tratarem, entenderem que elas podem fazer certos procedimentos, mudar o estilo de vida de uma forma que ela... Para um estilo de vida mais saudável, melhor. Agora, um outro grande problema da depressão é muitas vezes a ausência de sintomas aparentes, né? A gente sabe de muitos casos de pessoas que têm realmente depressão, têm casos graves de depressão e que elas são até socialmente ativas. Você conversa com elas, elas estão bem, estão aparentemente felizes e tal. Enfim, você não desconfia. E aí, quando acontece alguma coisa, você fala, mas, meu Deus, parecia ser uma pessoa tão tranquila, estava tão bem aqui. Exatamente. Mas a maioria das pessoas, a maioria das doenças ou transtornos, a maioria é de casos leves a moderados. Tá. 10% é caso mais grave. Então, a gente tem a maioria da população tem sintomas de depressão, de ansiedade, transtorno, do tipo transtorno que precisa de um atendimento clínico e vivem a vida, tocam a vida de forma subótima, né? Subótima. Gostei desse termo. Um termo melhor, uma qualidade de vida baixa, não consegue trabalhar. Mas é bom esse termo, subótimo. A gente pode pensar no potencial. A gente olha e fala assim, tá tudo bem, né? É, não. Tá tudo bem. Aí você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. É, aí você vê aquele indivíduo, aquele marido, né? Ou a esposa que não tá bem, um medo excessivo, uma raiva excessiva, uma tristeza fora do comum e um quadro que você vê que é desproporcional o que tá acontecendo. Um discurso, um discurso de desesperança. Então, são coisas, são quadros que a gente precisa prestar atenção, que a gente pode pegar um transtorno no início. E isso pode estar acontecendo em casa e às vezes a gente não tá prestando atenção na pessoa que tá ao nosso lado. Frequentemente. Até porque a gente tá prestando atenção em tanta coisa, inclusive telas, que a gente deixa de prestar atenção na pessoa que tá com a gente, né, doutor? Com certeza. Quais são os sintomas ou quais são os gatilhos, os alertas? Como é que a gente pode ficar atento em relação a isso? As luzes amarelas, vamos dizer assim. Tá bom. É o seguinte, a gente precisa... o cérebro, ele é um órgão especial, né? Ele é o objeto, as pessoas falam assim, ele é o objeto mais complexo que existe. Um objeto, um quilo, um quilo e pouco, entendeu? Então, aquilo ali é de uma complexidade comparada ao universo como um todo pela quantidade de neurônios, sinastros ali dentro. Então, tá se estudando, cada vez mais a gente sabe um pouco mais, mas a gente tá muito longe de saber como é que funciona a coisa. Então, a especificidade do cérebro é que ele é, ele é, ele é altamente ligado ao ambiente, ao que acontece no ambiente e altamente ligado ao que acontece com o seu corpo. Ele é todo ligado, é um, ele processa o que vem daqui e o que vem de fora. Tá? Agora, se você tem, se você tem eventos externos, estressantes, num nível alto, aquilo pode fazer, o seu cérebro começa a acusar, ele entra no nível de ação, de processamento de informações, é, no nível de sobrevida. Entendeu? Se aquele agravo externo for muito grande ou for muito, se ele for muito crônico, aquilo, o cérebro começa a entrar nesse nível de desgaste contínuo e aquilo ali causar danos ao funcionamento cerebral. Ele vira, ele entra num sistema só de luta e fuga o tempo inteiro. Então, existem muitos estudos, a depressão crônica, relacionada a traumas, aos eventos, aquilo diminui o tamanho do cérebro, diminui partes do cérebro, entendeu? Você tem um cérebro relacionado aos eventos. Então, o que que, por que que é, eu tô falando isso? Porque a gente precisa ficar atento aos eventos. Hum. e a certas pessoas, entendeu? A certos eventos, por exemplo, abusos, abuso sexual, abuso físico, em qualquer fase da vida. Abuso moral. Abuso moral crônico, assalto, sequestro, situações muito importantes. Situações de violência, né? Aí entra uns quadros um pouco mais leves, separação conjugal, desemprego e tal, e tal, nessa população. Então, essas... Esses eventos, né? Os indivíduos, exato. Porque a depressão e a ansiedade, elas são menos genéticas, elas são mais relacionadas ao ambiente. Hum. Entendeu? Menos. Não quer dizer que a genética não tem uma participação. Então, se o indivíduo exposto a isso, ele começa a funcionar de forma diferente, ele começa a sentir as emoções ficarem muito rígidas ou muito medo para de tudo. Muita ansiedade, muita tristeza o tempo inteiro, muita raiva o tempo todo. Existe uma desconexão entre o evento causador e aquilo, e a resposta do indivíduo. Então, fatalmente, você pode ter um quadro... Pronto, acendeu a luz amarela para procurar um especialista, né? Então, sendo muito claro, eu não vou dar diagnósticos aqui, ah, isso... Não. Claro, não. Você tem que prestar atenção... Até porque somos diferentes, né? Cada um vai ter... Exato. É importante você saber que existe... Alguma coisa não está... Se você acender a luz amarela, alguma coisa não está bem... Vá procurar um especialista. Vamos procurar um especialista. É, porque, enfim, como o senhor disse, né? Quanto antes começar o tratamento... Mais cedo melhor. É, mais cedo melhor e mais chance de você ter, efetivamente, em qualquer idade. Sucesso. Em qualquer idade. A gente vai falar de tratamento daqui a pouquinho, porque antes eu tenho mais dois recados para dar para você que está com a gente aqui no nosso IPP Pode Mais. O primeiro recado é para você que está construindo, reformando, ou então, você quer mudar a sua casa, mudar a sua empresa, quer transformar o visual da sua sala de estar. Você tem que entrar em contato com a QualiVinil. Você precisa adquirir os produtos da QualiVinil para pintar a sua casa e deixar ela muito mais bonita. Tem postos autorizados de venda da QualiVinil em todo o Brasil. Confira. E aí . . . tá aí portanto pra você o nosso parceiro QualiVinil, um abraço pro Thiago, pra todo mundo da QualiVinil que acompanha aqui o nosso IPP Podemais, entre no site da QualiVinil pra que você tenha todas as informações, pra que você possa conhecer toda a linha de produtos da QualiVinil, muita qualidade disponível pra você, outro recado importante é pra você que tá nesse mundo da comunicação, você que tá aqui nas redes sociais você quer se comunicar bem, a gente tem uma dica da MA2 Comunicações Em um mundo onde cada voz busca ser ouvida, a MA2 é a ponte entre as marcas e o mundo, muitas delas até falam, mas quantas realmente conseguem se conectar com seu público a MA2 é essa ponte, unimos vozes a ouvidos atentos, garantindo que cada mensagem não só alcance, mas ressoe no mercado, construímos cada ponte com estratégia clareza e a precisão necessária para resultados tangíveis por meio de uma abordagem única o outsourcing de comunicação transformamos a informação em conexão levando a resultados que falam por si mesmos tenha a MA2 como a sua parceira nessa jornada de construir pontes para alcançar os objetivos do seu negócio MA2, a ponte entre a voz da sua marca e o mercado então, MA2 Comunicações é a melhor solução para você que quer elevar o nível da sua comunicação não só aqui nas redes sociais, mas em todas as frentes de trabalho, assessoria de comunicação enfim, entre em contato com o pessoal da MA2 Comunicações e conheça todos os serviços que eles têm disponíveis para você Dr. Marcio Nilo continua conosco aqui no nosso IPP Pod Mais de hoje, falando sobre setembro amarelo, então você que está acompanhando aqui o nosso podcast de hoje o nosso episódio de hoje aproveite para compartilhar aí com seus amigos, com seus irmãos da igreja com a sua família porque eu tenho certeza que tem alguém perto de você que precisa ouvir um pouco mais a respeito dessa questão falamos a respeito dos sintomas falamos a respeito das doenças mais comuns Dr. Tratamento porque esse eu acho que é um ponto importante porque as pessoas buscam automedicação buscam soluções que não são as melhores enfim, quando a gente acende a luz amarela como a gente estava falando agora há pouco precisa procurar um especialista esse é o ponto mais importante do negócio sim, tem um dado que eu acho que é bem importante tem a ver com setembro amarelo dessas pessoas que conseguiram o que a gente chama de êxito letal que conseguiram, que morreram tem alguns estudos mostrando em autópsia psicológica que a gente chama autópsia psicológica é você o que é autópsia comum? você pega o corpo do indivíduo e examina para saber a causa e tal sim, a causa física né a causa física né a bala ou a doença o infarto autópsia psicológica a gente examina a gente faz uma observação você entrevista pessoas e vê documentos da vida para saber o que que levou o que que levou aquilo aquele êxito letal é o que se obedece um dos resultados mais importantes aí é que 80 a 90% dessas pessoas procuraram tiveram contato no último ano com um profissional de saúde de saúde saúde de forma geral ou um líder espiritual ou seja elas procuraram de certa forma procuraram ajuda elas procuraram ajuda a gente é que não reconheceu a gente é que não soube reconhecer lidar com essa situação né quer dizer é um mito que as pessoas que tem né que querem morrer por dessa forma é um mito que elas não procuram ajuda que elas ficam que elas não são reconhecidas elas ou então que você vai tocar no assunto e elas vão aquilo vai agravar a situação do contrário você falar sobre procurar um indivíduo que tem um risco e falar e conversar com ele sobre como é que você está qual o seu grau de esperança né a gente estou falando grau de esperança porque esse é um termo é o termo que a gente utiliza tecnicamente né grau de esperança de pensamento de esperança de contato de esperança que essa pessoa tem então você existe um estudo que comparou isso é bem interessante em termos de intervenção comparou você utilizar um instrumento para detectar infarto e detectar um êxito letal um suicídio né suicídio então as pessoas que utilizaram o instrumento elas elas foram mais eficazes para evitar morte por suicídio do que por infarto olha então a gente consegue salvar mais pessoas do que por infarto com um agravo um alto agravo do que por infarto quer dizer é importante a gente precisa tocar no assunto a gente precisa sair e conversar com a pessoa pois bem a partir dessa luz amarela procurando o médico então as formas de tratamento ou o pastor o pastor também as formas de tratamento mais comuns quando a gente vai para a medicina podem incluir ou não o uso de medicação sim exatamente exatamente pelo próprio ou então tratamento combinado né isso a gente chama de um tratamento integrado que você que vai você vai psicoterapia psicoterapia terapia cognitivo comportamental tem muitos estudos de evidência de tratamento de depressão ansiedade uso de medicamentos no caso desse tipo de paciente que tem um agravo maior ele vai utilizar remédio é muito difícil não utilizar um tratamento diferente das pessoas que são mais crônicas que tem quadros mais leves fatalmente mas esse esse grupo sim vai usar vai precisar usar antidepressivos medicamentos ansiolíticos medicamentos para diminuir impulsividade né que isso ajuda a tratar e assim aí ela pode precisar de um de uma fisioterapia porque sente dor ela pode procurar acupuntura pode procurar utilizar outros uma abordagem nutricional né o uso da nutrição tem ajudado bastante né então a gente tem nunca é só o psiquiatra ou nunca é só o psicólogo esse tipo de paciente é um paciente de muita ele é um paciente complexo que você vai ter que acompanhar muito próximo inclusive quando você indica internação né para os casos que a gente não consegue lidar no ambulatório a gente precisa ficar muito próximo e a família está muito integrada inclusive os cuidados espirituais também fazem parte normalmente assim dos tratamentos quando a gente fala de uso de medicação a gente vê ou pelo menos me parece né me corrija se eu estiver errado uma popularização do uso de medicamentos inclusive pessoas usando medicamentos sem apoio médico ou sem acompanhamento médico eu vou tomar isso aqui porque o meu vizinho toma o meu irmão toma isso faz bem para ele eu vou tomar também isso é um perigo né isso é um perigo isso é uma dificuldade a gente tem dependência esse uso leva a dependência de algumas substâncias que são consideradas medicamentos então são feitas sem critério e você pode ficar dependente dessas medicações e algumas substâncias são muito fortes né doutor são muito bastante tem um uso tem uma uma medicação que é muito difundida eu vou falar porque é muito difundida e é problemática é o Zolpidem né Stilnox e tal que é um medicamento que quem menos passa é o psiquiatra a gente costuma prescrever o cardiologista o clínico e tal supostamente é para dormir e tal mas é uma medicação que a gente que o paciente tem sonambulismo ele tem agravo ele passa a ter um transtorno do sono a partir daí causa dependência já vi pacientes utilizando 40 comprimidos para dormir à noite meu Deus 40 40 para dormir para conseguir dormir entendeu então é causa dependência e tem estudos até mostrando tem um caso clínico de assassinato entendeu de uma pessoa que usou ela teve um automatismo à noite e assassinou uma outra pessoa então é é gravíssimo é muito importante muito importante então agora o que a gente vê é que 70% dos casos você consegue lidar bem com tratamentos não medicamentosos entendeu você consegue lidar bem com psicoterapia mudança de estilo de vida às vezes você está doente porque você está você não tem lazer você não tem você não faz exercícios você não come direito você vive uma vida né você você vive em contato em ambientes muito insalubres às vezes você pode ter depressão porque você está trabalhando do lado de uma avenida e que você escuta barulho bozina sirene aquilo ali acaba isso influencia isso influencia às vezes é uma mudança mais concreta e você pode resolver o problema muda muda mudar o estilo de vida às vezes funciona o senhor falou a respeito da 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 psicoterapia sim as consultas com os psicólogos as sessões de com os psicólogos são ferramentas importantes no tratamento dessas doenças bastante esses quadros que eu falei leves a moderados a primeira indicação os protocolos mundiais protocolos mundiais é psicoterapia psicoterapia a primeira opção entendeu medicamentos quando você faz uma abordagem o psicólogo também precisa ficar atento porque às vezes ele está com o caso ele não está resolvendo o caso precisa de medicamento quando a gente fala de psicoterapia a gente fala de sessão de vamos sentar aqui vamos conversar uma hora sim vamos conversar claro que existe toda uma técnica obviamente médica envolvida não é a terapia vamos dizer assim a terapia comum vamos dizer assim posso chamar desse jeito ela como é conhecida em senso comum é aquela terapia que você fica conversando não é assim é aquela coisa que fala assim ah então hoje eu tenho terapia hoje eu vou fazer a terapia mudou a minha vida eu melhorei muito depois que eu comecei a fazer terapia quando a gente fala quando a gente usa esses termos a gente pensa imediatamente naquela coisa de você sentado numa poltrona confortável deitado no divã conversando lá com o seu psicólogo exato a psicanálise que a gente chama tem filmes Freud e tal mas hoje a gente tem a linha essa linha Freudiana ela é muito bem tem resultados também mas a que hoje é utilizada que tem mais evidências científicas é a terapia cognitivo comportamental é um tipo que o paciente precisa ser instruído ele tem uma educação sobre o transtorno ele precisa se autoconhecer ele precisa levar instrumentos pra casa de autoconhecimento pra que seja pra que aquilo seja discutido em terapia ele precisa aprender técnicas de autocontrole porque não adianta você se conhecer e não se controlar sim depois ele precisa ter instrução e orientação pra fazer um enfrentamento das situações complicadas e ele precisa com essa um passo importante disso é eu preciso ter sentido dar sentido pra minha vida entendeu eu preciso dar um sentido eu preciso fazer eu preciso ver aonde qual é a minha qual é a minha qual é a minha vocação qual é a minha missão nessa vida e muitas vezes fazer alguma coisa pra si mesmo porque a gente entra nessa roda viva muitas vezes de trabalho estudo academia família filho paga conta e aí as vezes fica é mas as vezes uma boa parte das vezes que eu vejo hoje é fazer alguma coisa pelos outros de fato sim porque a gente o que a gente faz é se comparar com os outros a gente fica o tempo todo se comparando com os outros a rede social pior agora exato pior as vezes o que a gente precisa é se importar com as pessoas de fato se importar ter uma conversa saber que de fato o que eu estou fazendo quais são as pessoas que são mais importantes pra mim o que eu estou fazendo aqui qual é o sentido da minha vida é mais é só ganhar 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 pagar 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 ficar preocupado com o filho quando ele claro que ele é importante mas será que é isso é só isso será que a gente a gente precisa saber o nosso papel aqui embaixo do sol sim e aí entra também a questão da espiritualidade sem dúvida que é fundamental também pra um bom relacionamento com Deus também nós que somos crentes aqui estamos inclusive na nossa IPPTV a gente tem plena consciência de que isso é fundamental pra nossa vida eu acredito que um tratamento em saúde mental que não tenha em algum momento saindo do momento mais agudo saindo daquele momento mais complicado e que depois ele não abordar a questão espiritual o que é questão espiritual? assim o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? se você não levar o seu paciente a pensar nisso será que é só isso? será que não existe algo maior? eu estou falando pra maioria das pessoas pra gente pros privilegiados aqui a gente já sabe que a gente tem algo maior que isso aqui fazer terapia com cristão é muito fácil é muito mais fácil é muito mais os resultados são melhores não quer dizer que o cristão não vai passar por situações vai passar Cristo nos diz isso o mundo terá tribulações mas tem de bom ânimo nesse ponto a gente não é muito privilegiado a gente passa mesmo passa e vai passar e a gente sabe mas nesse ponto a relação com Deus ela é fundamental também pra saúde do todo a saúde da alma a saúde do corpo eu sou um recém convertido há mais ou menos uns oito anos já está hoje eu sei que na minha época era o bastante você fazia passava no psiquiatra psicoterapia fazia aquelas mudanças de forma geral mas eu sei quanto esse componente espiritual é importante até porque os estudos mostram isso quem tem religião vive mais quem tem religião tem melhor qualidade de vida entendeu quem tem principalmente além da religião se você tem uma atuação espiritual se você ora se você senta se você de fato leva a sério porque você pode ser religioso pode ser nominal exato se você ora se você jejua se você busca Deus efetivamente busca de fato de fato isso é sem par em termos de saúde mental entendeu e quando eu era ateu isso não era um um tópico nunca foi um tópico na minha vida e nem na na escola nas minhas escolas hoje eu sei o quanto isso é importante entendeu então eu acho que não tem como não tocar nesse assunto é fundamental e que bom que você tem esse testemunho também de de conversão e de mudança de vida e de entendimento do que Deus faz pra gente do que Deus faz na nossa vida hoje eu sou outra pessoa eu não me imagino como era antes que coisa boa doutor a gente poderia ficar conversando aqui mais uma hora tranquilamente mas já acabou como sempre o tempo passa rápido aqui né sim sim mas eu queria que o senhor encerrasse o nosso IppPodemais hoje deixando uma mensagem a respeito do setembro amarelo e da importância da gente estar de olhos abertos aqui pra gente fechar a nossa prosa então a questão o que é comum no ser humano é essa questão da desesperança né que a gente tem é básico na nossa né isso é a desesperança tá por trás dessa coisa de agravar a própria a própria situação de tentar suicídio então a gente sabe que a gente é assim o ser humano naturalmente ele é assim então procura ajuda se você acha que você é assim se você detectar que esse lado tá indo muito mal do mesmo jeito que pô eu tô com dor no peito eu tô com com diarreia todo dia deixa eu procurar ajuda né a doença mental tem esse componente físico né procura o médico e procura o pastor procura o o o padre procura né de forma geral o seu líder espiritual procura ajuda procura ajuda né entendeu porque a desesperança é natural do ser humano desde a queda né desde que a gente a gente é um ser sem esperança não é à toa que os índices de doença mental e suicídio são tão altos a gente precisa realmente buscar ajuda né sem dúvida sem dúvida alguma tá bom que bom tê-lo aqui mais uma vez obrigado pela sua disponibilidade pelo seu tempo aqui pra conversarmos sobre esse tema volte sempre à disposição a hora que vocês me convocarem eu estarei aqui verdade obrigado missão dada missão cumprida boa doutor Marcinilo Laranjeiras médico psiquiatra conversando com a gente aqui no nosso IPP Pode Mais falando sobre setembro amarelo obrigado você pela sua audiência pela sua participação pela sua companhia não deixe de compartilhar o nosso link youtube.com barra IP Pinheiros não deixe de falar a respeito desse tema e não deixe de observar as pessoas que estão ao seu redor tá bom a gente volta toda quarta-feira a partir das sete da noite a gente tem estreia aqui de episódios do nosso IPP Pode Mais o podcast jornalístico da nossa IPP TV a gente se vê na programação Deus abençoe sua vida tchau e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma